Fala galera tudo bem? Hoje é dia de novo O programa chamado Paunda Ajo do Maneiro Hoje O O Lama Mabe Não entra outro E amanhã O O Lama Mabe Será de volta Né? Vamos lá Vamos fazer dois Dentro aqui A fase 3 Tem É um ciclo De bolinhas Do papel De presente E vamos para a fase 4 Vamos lá Pular A fase 5 É as árvores Né? Vamos lá Pular Pular A fase 6 Nós vamos lá Pular 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 Vamos lá Pular Vamos lá A fase 3 Nós temos vamos pular, 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 pular. Fase a dor de Deus, a gente do Bancos e a Podente conseguir a fase 15. Sobre um rabo. Desenhei. A fase. Opa! Olhe da praia, olhe da praia. Vamos pular, pular, pular. A fase 17. Onde está ele, 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 ele e até a bandeira. Tá? Bom! O bom, o feio. O bloco do Belém Roxo foi, foi lançou em 25 de junho de 2021. Vamos lá na fase 18. Vamos lá na fase 18. Vamos lá na fase. Segure o bloco que vai lá. O bloco do Belém Roxo foi, vai dar atenção mesmo. O bloco do Belém Roxo foi, vai dar atenção mesmo. A fase 18. O bloco do Belém Roxo foi, vai dar atenção mesmo. Ah, sem casinha. Mas vamos ver. Vamos acertar depois. Pois, gente. Eu voltei dos papo. Vamos pular, conseguir a fase 21. Vamos abrir. Vamos até a fase 22. Ah, é a última fase. É a última fase. Parabéns, parabéns. Pois, sim. Fiquem com os sentidos e feitos. Um beijo no canal do YouTube. E até vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 E aí